Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é o Senhor. Como qualquer situação que acontece na nossa vida, momentos que a gente recebe notícias que a gente não está esperando, foi Josafá quando viu aquele exército vindo para cima dele. E com certeza na hora ele começou a ver as circunstâncias, mas é que nem eu já falei, a gente pode ter medo, pode ter insegurança, pode ter muitas coisas, mas isso daí não pode tomar conta da nossa vida. Então Josafá teve uma atitude, muitas atitudes nesse texto que a gente vai estar meditando. Há um lugar para tudo, há um lugar seguro. A gente vê Josafá aqui no versículo 2, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum de todo o reino de Judá. Há um lugar seguro. Um lugar seguro que independente do que a gente passar, a gente sabe aonde ir buscar esse refrigério. Eu sempre falo para as pessoas que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, muitas vezes por esse vale. Mas só que a gente tem que aprender, aprender, entrar e sair. É saber que Deus é o nosso refrigério e que ele tem que ser a primeira direção, não a última opção. Então, independente da situação, Josafá foi consultar o Senhor. Há um lugar de comunhão, há um lugar de comunhão, de comunhão com certeza, aí na sua igreja, aí com as pessoas que estão ao seu redor, pessoas te fortalecendo, pessoas te direcionando, sendo usada por Deus, para estar trazendo uma palavra de refrigério para você, para estar te trazendo palavras de esperança, porque muitas vezes no momento das situações difíceis, a gente começa a olhar as circunstâncias e realmente Deus usa muitas pessoas para estarem nos fortalecendo e há um lugar de comunhão. Como aqui, a gente vê que Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Um lugar para oração. Aqui a gente vê, Josafá reuniu-se todo o povo, vindo de toda a cidade de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá era um rei e era uma pessoa muito importante, muito poderosa, e ele sabia o poder da oração, o poder da oração, e a gente também tem que saber o quanto que é importante, o quanto que é importante que de joelho nós somos mais fortes, que Deus tem que ser a nossa primeira direção, não a última opção, que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente chora diante de Deus, o nosso espírito fala com Ele. Então, que a gente venha buscar em oração. A gente pode estar apresentando, a gente tem que estar apresentando todos os dias agradecimentos e conversando com Deus. Mas só que o mais importante em oração é a gente buscar a gente ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, de a gente estar buscando ouvir o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Então, é muito importante a gente buscar em oração o relacionamento com Deus. E ali a gente vê um rei muito importante, nos mostrando a importância que é a oração. A gente vê que depois da atitude que ele teve de consultar o Senhor, ele chamou todo mundo para orar. Há um lugar de esperança, de esperança. Porque, como diz Jeremias, traga à memória as coisas que te trazem esperança. Então, aqui quando ele começou a orar, ele começou a falar, Senhor dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que está nos céus. Tu dominas todos os reinos do mundo. Ninguém pode pôr-se a ti. E começou a lembrar das coisas que Deus era. Porque nos momentos que acontecem as batalhas na nossa vida, é muito fácil a gente olhar as circunstâncias. E a gente esquecer de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, aqui, Josafá mostrando que ele começou a olhar, olhar é trazer memória às coisas que traziam esperança para ele. E ele começou a lembrar do que Deus era. E é muito importante a gente estar sempre lembrando do que Deus é na nossa vida, do que Ele já fez na nossa vida. Porque, às vezes, a gente está passando por uma chuva, sendo que a gente já enfrentou tsunami, já enfrentou tantas coisas diante das circunstâncias. Então, é muito importante a gente trazer memória às coisas que trazem esperança para a gente. Que a gente olhe o nosso passado como esperança que a gente não venha se prender no passado. Que a gente venha olhar, trazer palavras de esperança que nos venham nos empurrar para o futuro. Não a gente ficar preso no passado. Que a gente venha lembrar das coisas com esperança, com alegria, com lembranças boas. Então, é muito importante a gente ter lembrado das coisas com esperança. Há um momento de lucidez. Aqui, a gente vê Josafá falando Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Muitas batalhas que a gente passa na nossa vida. Muitas batalhas. A gente pode vencer as batalhas antes de elas terminarem. Porque, dependendo dos passos que a gente der, das atitudes que a gente tiver, nós já somos vitoriosos. Então, aqui fala que os olhos estavam voltados para o Senhor. Então, o que aconteceu diante disso? Diante disso, eles encontraram um lugar seguro. Há um lugar seguro. Porque o olhar deles ficou, se voltaram para o Senhor. Aí, aqui no versículo seguinte fala Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E ele disse Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim que diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desam. E vocês não precisarão lutar essa batalha. Porque essa batalha é do Senhor. Há um lugar de paz. Quando Josafá prostrou-se o rosto em terra, todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, eles louvaram o Senhor. O Deus de Israel em alta voz. Aí, eles encontraram o lugar de paz. E mesmo antes da batalha começar, eles já se sentiram vitoriosos. E já começaram a adorar. Já começaram a agradecer. Só de Deus ter colocado essa segurança e essa paz no coração deles. Há um lugar que nos fortalece diante de tudo isso que a gente ficou meditando aqui. Que no verso seguinte, quando eles estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem, povo de Judá e Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé, profetas do Senhor, e terão a vitória. Há um lugar de amor, Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Que a gente venha estar meditando nesses lugares, porque a nossa atitude determina a nossa vida. Deus abençoe. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga. Esse lugar é no Senhor.